Olá seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim Eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e vou trazer um dos ensinamentos dos Abrahams que você pode encontrar neste livro aqui, peça e será atendido de Sterrix E os ensinamentos dos Abrahams, gente, eles afirmam que é através do bem-estar que nós podemos conquistar e cocriar tudo o que desejamos em nossas vidas e que são as nossas emoções os maiores indicadores do nosso ponto de atração e que precisamos nos alinhar com a frequência do que desejamos, daquilo que queremos ter em nossas vidas Às vezes ficamos desalinhados porque sintonizamos na falta do que desejamos Geralmente quando desejamos algo, desejamos pela falta do que ele nos traz e não pelos benefícios E muitas vezes, por exemplo, quando queremos ganhar mais dinheiro apenas queremos ganhar mais dinheiro para pagar contas porque temos dívidas, porque queremos comprar algo que não podemos no momento A gente não pensa em ganhar mais dinheiro pelos benefícios que ele nos traz que é o sentir-se livre, que é ter liberdade porque o dinheiro é bom, porque o dinheiro proporciona alegrias Parece estranho o que eu estou querendo dizer, mas eu garanto que querer ganhar dinheiro para pagar dívidas é bem diferente de querer ganhar dinheiro porque ele nos traz liberdade Até parece a mesma coisa, gente, mas não é Às vezes as pessoas não entendem isso e muitas vezes acabam vinculando a crença de que o dinheiro não traz felicidade Eu sei que parece complicado, mas eu vou tentar trazer de outra forma Se eu perguntar agora por que você gostaria de ganhar mais dinheiro Muitas pessoas iriam dizer que é para pagar as contas ou as dívidas Ou porque querem comprar muitas coisas que ainda não tem E não pela sensação de liberdade que o dinheiro nos traz E isso parece até bobo, gente, mas faz toda a diferença Isso muda a nossa energia, a nossa vibração a respeito do dinheiro Com essa mudança de pensamentos, mudamos completamente toda a emoção e vibração que emanamos a respeito do dinheiro Da mesma forma que utilizamos os nossos cinco sentidos Para interpretar as nossas experiências da vida física Nós também temos outros sensores E um desses sensores são as emoções E são as emoções que nos ajudam a entender as experiências que estamos vivendo Se estamos atraindo o que desejamos Ou se simplesmente estamos afastando Ou nos distanciando dos nossos desejos, das nossas realizações As nossas emoções, na verdade, indicam o nosso ponto de atração E isso acontece em todos os momentos O tempo todo ela está ali nos sinalizando Repare que quando você se sente bem, tudo flui Até mesmo nos momentos de perrengues No entanto, se algo está em desarmonia Você começa a sentir tudo pesado, emperrado E a sensação de bem-estar, de leveza, simplesmente evapora Quando você se conscientiza do sentimento presente em suas emoções Você também acaba tendo mais consciência da vibração Que você está oferecendo, que você está emanando para o universo E a partir desse conhecimento, você pode sim guiar suas experiências de vida para o que quiser Outra coisa importante de você ter conhecimento É que todo pensamento que você concentra a sua atenção Ele acaba proporcionando uma variação em termos de alinhamento ou desalinhamento da sua energia À medida que você pensa, você vibra E à medida que você vibra, você atrai Por isso, você tem que ter muito cuidado com o que você pensa e com o que você sente Porque a partir do momento que você pensa, você sente e você vibra E aí você atrai mais disso para você E vivemos o tempo todo sempre oscilando com essa energia Por isso que a grande maioria das pessoas não cocriam grandes coisas Ou cocriam apenas o que elas acreditam ser o suficiente Ou simplesmente o possível Uma hora nós estamos felizes Em outros momentos estamos tristes Em outros com raiva, ressentidos E assim vamos seguindo o fluxo da vida com altos e baixos E é super normal sentirmos essas oscilações Afinal, somos seres humanos Mas o que não é normal, gente É permanecer por muito tempo Em uma vibração muito densa De tristeza, de raiva De ressentimento De reclamações, de inveja Porque isso acaba te afastando dos seus sonhos Dos seus desejos Das suas realizações Das suas conquistas E isso está totalmente relacionado com o nosso alinhamento O que você está vivendo agora São apenas respostas a pensamentos que você teve no passado Então você só está onde você está agora Porque é um resultado do que você pensou E focou a respeito em algum momento passado Ou até mesmo da distância do que você tem pensado E a vibração do que você quer ter em sua vida Focamos erradamente, como eu já falei para vocês Na falta do que queremos Em vez da alegria daquilo que ele pode nos trazer Então, gente, o agora é o que é Não tem o que se fazer Porque o que está acontecendo agora em sua vida É simplesmente uma resposta do que você manifestou anteriormente De acordo com a energia e a vibração que você estava emanando Então não podemos mudar o que aconteceu Mesmo porque o que aconteceu já passou Não tem o que fazer Mas nós podemos mudar nossos pensamentos agora E podemos mudar esses pensamentos agora Simplesmente para criar um futuro diferente Se você agora estiver sentindo raiva, irritação Ou sentimento de incapacidade pelo que você está vivenciando Você estará emanando mais disso E mais raiva, mais irritação e mais frustrações Irão vir até a sua vida mais uma vez Você precisa ter consciência de que é preciso quebrar esse ciclo Que é preciso alterar essa energia, essa vibração É preciso fazer algo diferente agora Se você fizer algo de diferente agora Com certeza algo de diferente chegará até você Percebam que quando você faz uma escolha Geralmente temos duas opções Ou você faz a sua escolha reclamando E cria mais do mesmo Ou quem sabe até situações piores Ou você faz apreciando, agradecendo E muda completamente o foco E consequentemente você muda o que irá receber do universo Gente, para você se tornar o co-criador Intencional da sua própria experiência de vida Você precisa direcionar e escolher Intencionalmente a direção dos seus pensamentos Só você pode transformar o seu ponto de atração Use então as suas emoções Para você voltar ao seu caminho do bem-estar Tente ver ou apreciar algo novo no momento presente Até mesmo nas situações difíceis Você pode aprender algo com isso Que proveito você pode tirar dessa situação? Quando nos alinhamos com o nosso ser Com a nossa centelha divina Sentimos a harmonia em nosso corpo físico Através da alegria Do amor Da sensação de liberdade De bem-estar Que são emoções provocadas Pelo nosso próprio alinhamento O universo Ele responde exatamente A vibração que você está oferecendo Ele nunca erra Não é à toa que os Abrahams Ele sempre bate na tecla Que a base do mundo criativo É o seu bem-estar Você só consegue criar algo melhor A partir do momento que você Cria o bem-estar Esse é o indicador para saber Se você realmente está alinhado Com o seu ser Com os seus desejos Com as suas realizações Só assim você vai saber Se você realmente está alinhado E para finalizar Eu vou ler um trecho do livro Peça e ser atendido É um trecho bem curto É só para finalizar O nosso vídeo de hoje E para que você possa entender De vez O que eu quis trazer para vocês Não existe situação tão grave Que você não possa reverter Escolhendo pensamentos diferentes Mas a escolha de pensamentos diferentes Requer concentração e prática Se você continuar Se concentrar como antes A pensar como antes A acreditar como antes Nada irá mudar na sua vida É isso Seres Grátis Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se você ainda não for inscrito No nosso canal Já se inscreve Ativa o sininho Porque toda semana Estamos trazendo Vídeos novos Aqui no canal Vídeos que ajudam você No seu processo De expansão da consciência E autoconhecimento E para você que ficou Até o final do vídeo O meu muito obrigada Beijos E até a próxima Tchau Tchau